Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite, com muita fé, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida, bênçãos multiplicadas. Você crê, você toma posse e essa noite será uma noite muito forte porque o Espírito Santo ele me deu um direcionamento e eu vou fazer aqui para abençoar a sua vida. Nessa noite eu vou tanto liberar quanto te ensinar uma frase que tem um impacto espiritual muito forte. É uma das frases mais poderosas da Bíblia. Frase essa que em momentos difíceis da sua vida, se você liberar essa frase com fé, olha o que irá acontecer. No meio de um momento difícil, se você não esquecer dessa frase, você liberar essa frase com fé, você irá se fortalecer diante do problema e ao mesmo passo que você irá se fortalecer, o inimigo, o problema irá enfraquecer. Ele irá perder a força. Essa frase muitas pessoas conhecem. Talvez algumas aqui já até falaram, mas talvez não tenham a ciência de como essa frase tem um poder espiritual. E nessa noite eu quero liberar, eu quero liberar na tua vida, te ensinar e saiba de uma coisa, palavras no mundo espiritual viram decretos. Quando você fala certos tipos de palavras com muita fé, pode ter certeza que no mundo espiritual tudo começa a se movimentar ao seu favor. Amém? Então essa noite será muito, muito forte. Eu quero já que nesse momento, nesse momento, você escreva aí abaixo o seu primeiro nome, o seu primeiro nome e a frase, eu creio em um tempo de vitória. Eu creio. Isso chama-se legalidade. Eu creio em um tempo de vitória. Escreve dessa forma, por favor, porque a partir de hoje, dessa noite profética abençoada, eu creio que Deus trará para a tua vida um tempo de bênção, um tempo de vitória. Amém? Você que está entrando aqui pela primeira vez, quero te dar as boas-vindas, desejo e peço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que te guarde, que te proteja, que te livre de toda maldade e que te abençoe mais ainda. Aqui não é sobre religião, tá bom? Aqui é sobre Deus. Eu entro aqui para entregar os recados de Deus e orar pelos seus filhos. Eu estou aqui com a Bíblia aberta na minha frente, com a frase, uma frase muito poderosa, uma das frases mais poderosas da Bíblia que eu vou falar aqui. Então eu só falo das coisas de Deus. Eu digo para você, fazer parte de uma corrente de oração só irá te abençoar, só irá te abençoar, só irá trazer coisas boas na sua vida. Mal nenhum te fará. Por isso que eu direciono você nesse momento, que você se inscreva no canal, é gratuito. A partir do momento que você se inscreve, você passa a fazer parte dessa, que é a maior corrente de oração do mundo. Milhares de pessoas, de cada estado do Brasil, de outros países, entram aqui todos os dias para orar. Eu tenho certeza que Deus também está trazendo você aqui porque Ele quer te abençoar. Aqui abaixo, olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que, por favor, você clique. Clique aí abaixo na palavra inscrever-se. Depois você verá o símbolo de um sino. Clique também. Por último, você verá a palavra todas. Você clica. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino, clicar na palavra todas. Ovelhas queridas e amadas, eu quero entregar aqui, ministrar. E independente do problema que você estiver enfrentando, passando, você ou alguém da tua família, alguém da tua família, pessoa que está próxima a você, porque quando alguém que está próximo a nós e alguém que nós amamos passa um problema, aquilo também nos afeta. Porque uma pessoa que nós amamos está sofrendo, nós vamos tentar fazer algo para tirar aquela pessoa daquela situação difícil. Então, que Deus te fortaleça para você fortalecer as pessoas que você ama, que estão passando algum tipo de luta, algum tipo de problema. E você, tanto você como quem você ama, vai vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está fazendo agora os seus propósitos, você que já fez o propósito profético, agora você faz o propósito da intercessão, coloca todos os seus familiares debaixo da bênção. Sempre que você for fazer, tenta fazer por aqui, tá bom? Porque assim que você faz o nome, através do aplicativo, chega aqui. Só se você não conseguir, aí você faz de outra forma, tá bom? Então, nessa noite eu quero te ensinar uma frase. E assim, como eu disse, o mundo espiritual, ele é feito de legalidade. Se as pessoas soubessem o poder que as palavras têm, não saiam falando qualquer coisa. Porque tudo que nós falamos, nós liberamos através das nossas palavras, nós estamos decretando algo para o nosso futuro. Você entende? E tem uma frase que está escrita no livro de Isaías 43, no versículo 13, que todas as vezes, eu vou falar aqui e você vai me dizer se você já falou ou não. Talvez, eu creio que a maioria aqui conhece, mas eu quero saber se você já falou essa frase ou não, tá bom? Essa frase, ela saiu da boca do próprio Deus. E sempre que você estiver passando um momento difícil, você vai liberar essa frase. Mas você vai liberar com fé. E pode ter certeza que o inimigo que tem se levantado, ele vai se enfraquecer, ele vai cair por terra. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 43, versículo 13. O próprio Deus diz, ainda antes que houvesse dia, eu era, Deus está falando, e nenhum ar que possa livrar alguém das minhas mãos. Agora que vou falar a frase de poder para você. Para mim é uma das frases mais poderosas da Bíblia. O próprio Deus termina a frase dizendo, agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Você já viu essa frase? Como ele está se referindo sobre ele mesmo, ele diz, agindo eu, quem impedirá? Mas nós dizemos, agindo Deus, quem impedirá? Meu bispo, essa frase, o senhor acha que essa frase é forte? Não, eu não acho, eu estou afirmando. Essa aqui é uma das frases mais poderosas da Bíblia. Agindo Deus, quem impedirá? Pessoa que está enfrentando, perdoe, o bispo está um pouco rouco. Pessoa que está enfrentando um momento de enfermidade. Ela ouviu da boca de um médico, ela recebeu um exame, Deus nos livre, nos guarde, que ela está doente. Ela está doente, ela está enferma. Então a pessoa começa a liberar essa frase com palavra. Não é só mentalmente, é palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Essa doença não é maior do que Deus. Eu vou ser curada. Eu serei curado, porque agindo Deus, quem impedirá? Olha como eu estou falando aqui. Eu estou fazendo uma afirmação no mundo espiritual. Eu estou dando um comando espiritual. Eu estou dizendo, declarando. Então o inimigo perde a força. O problema começa a perder a força. É diferente, a pessoa está doente e ela diz, meu Deus, será que eu vou morrer com essa doença? Olha a legalidade ruim que ela está dando. Olha a brecha para o inimigo que ela está dando. Meu Deus, será que eu vou morrer com essa doença? Ah, mas eu conheci uma pessoa que morreu com isso. Estou preocupada. Ah, eu não estou conseguindo dormir à noite. Tudo isso é legalidade. Tudo isso é legalidade. Eu estou com muito medo de morrer com essa doença. Agora, olha quando você fala, eu vou ser curada. Eu serei curada. Eu já me sinto curada. Curado. Porque agindo Deus, quem impedirá? O inimigo perde a força nesse momento. O inimigo começa a perder a força nesse exato momento. A causa, o advogado diz, essa causa está difícil de sair. Essa causa está difícil. Está muito difícil ganhar essa causa. Doutor, eu vou ganhar essa causa. Nós vamos ganhar essa causa. Já orei. Já coloquei Deus na frente. E agindo Deus, quem impedirá? Deus começa a agir. Deus começa a mover. Você entende? Você tem um comércio. Você tem um comércio. Você é um empresário. Você trabalha para você mesmo. As coisas começam a apertar, a travar, a ficar difícil. Chega no seu comércio. Chega na sua empresa. O produto que você vende. Você pega ali e diz. Você que vende algum produto. Você trabalha com vendas. Você pega o produto e bota a mão. Lembra que você tem mãos abençoadas? Bota a mão no produto e diz. Eu vou vender muito. Vai aparecer muitos clientes. Porque agindo Deus, quem impedirá? Você liberou a palavra. Você que tem o seu próprio negócio, o seu próprio comércio. Entra no seu negócio, na sua empresa. Quando você entrar, já libere essa palavra. Virão muitos clientes aqui. Virão muitos clientes aqui. Porque agindo Deus, quem impedirá? Acabou. O inimigo vai começar a perder a força. As palavras de maldições que lançaram na empresa, lançaram no comércio, vão começar a perder a força. E você verá. E você verá. Eu estava lembrando aqui agora de um testemunho que eu vi. Uma pessoa que estava doente. Muito doente. Só em falar aqui, eu me arrepio. É muito forte. E essa pessoa estava sendo acompanhada pelos médicos. E ela estava numa situação muito difícil. E ela começou a aprender a entender do poder das palavras. Então ela disse o seguinte. Que ela olhava para o corpo dela e dizia assim. Eu estou recebendo a cura. Ela olhava para o corpo e dizia assim. Células sejam curadas. E ela começava a passar a mão no corpo e dizia. As células do meu corpo agora são tocadas. E todo dia ela falava isso. E doente. Todo dia as células do meu corpo são curadas, são tocadas, renovadas. Ela falava para o próprio corpo dela. Para o próprio corpo dela. Ela dizia. Meus ossos recebem força. E aí ela todo dia falando aquilo com muita fé. E sendo acompanhada pelos médicos. E os médicos em um dado momento começaram a se assustar. O que é que está acontecendo? Porque o quadro começou a mudar para melhor. E ela foi curada. Ela foi curada. O nome disso é o poder da fé. Ela a todo momento foi acompanhada pelos médicos. Mas ela começou a acreditar no poder das palavras. E ela começou a liberar aquilo para o próprio corpo. Você entende? Então a palavra tem poder. E essa palavra aqui é uma das palavras que quando você lança, ela libera. Em momentos difíceis. Você se fortalece. E o inimigo perde a força. Você entende? Ah meu bispo, eu estou enfrentando um momento que eu estou separado da pessoa que eu amo. Declare. Nós iremos voltar. E dessa vez vamos ser muito felizes. Porque agindo Deus, quem impedirá? Já orei. Já coloquei Deus na frente. Vai dar certo. Quando você coloca Deus na frente, as coisas acontecem. E nessa noite eu vou orar para Deus agir. Eu vou orar para Deus agir na sua vida. Creia no poder da oração. Falando nisso, eu quero mandar um abraço e contar esse testemunho aqui porque é muito forte. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, sempre que eu boto o pé, eu saio de casa, não tem um dia que isso não aconteça. Glória a Deus, glória a Deus, sempre que eu saio de casa, Deus sempre traz até mim uma ovelha para contar, para contar um testemunho. E eu quero mandar um abraço para um piloto de avião que eu não lembro o nome dele, mas ele vai lembrar aqui agora. Eu quero mandar um abraço para ele, para a esposa, porque eu fiz uma viagem agora e eu entrei no avião e eu estou lá sentado na poltrona, na cadeira e de repente o piloto vem. Ele fala assim comigo, olha, eu não costumo fazer isso, mas eu preciso falar com o senhor. Aí eu olhei para ele, aí eu falei sim, ele disse assim, bispo, eu, na época da pandemia, eu fiquei muito doente, ele voava para outro país, eu esqueci o nome do, eu esqueci o nome daqui, daqui a pouco, se Deus permitir, eu lembro o nome, Vietnã, Vietnã. Na época da pandemia, eu decolava para o Vietnã, um país, um lugar chamado Vietnã, ele disse que ele ficou muito doente com a Covid. Ele falou assim, bispo, eu me vi morrendo, quase eu morri com aquela doença e foi no momento que eu comecei a, mandaram para mim as suas orações, eu comecei a me apegar. E eu orava, bispo, dia, noite, meia-noite, todo dia, eu olhando para ele assim e me arrepiando, ele falava assim, eu orava dia, teve dias que eu me jogava no chão e orando ali com o senhor porque eu não queria morrer. E eu me apeguei com Deus, eu orei, aí ele falou assim, eu lembro, sabe bispo, o propósito do sangue do cordeiro, eu falei sim, lembro, ele falou, eu fiz com muita fé. E eu dizia que eu não ia morrer, que Deus ia me curar, Deus ia me curar, Deus ia entrar com providência. E eu olhando para ele, eu falei, meu Deus, que coisa forte, isso é muito bom ouvir isso, ovelha querida, é muito bom. Ele disse assim para mim, e eu estou curado, fui curado, estou aqui agora e estou feliz em saber que o senhor está aqui também. Aí ele falou assim, eu não costumo pedir foto, mas eu vou ter que pedir uma foto para mandar para minha esposa. Eu falei, claro, tire a foto aqui, vamos tirar a foto. Aí ele falou assim, terminou falando assim, ele falou assim para mim, eu já te disse que te amo hoje. Aí eu falei, eu também te amo, meu querido. Que testemunho forte, Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso. Então ele se apegou, ele se apegou à oração, ele se apegou, sabe, com muita fé. Nada é mais forte do que o poder da fé quando você acredita de verdade. Então não existe nada impossível para Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Antes de orar, eu vou orar agora. Eu quero que você escreva aí. Isso aqui é uma frase que você vai primeiro escrever, depois nós vamos liberar com nossas palavras. Você vai escrever assim, meu bispo, eu estou passando um momento de luta na minha vida financeira, ou na minha vida sentimental, na minha saúde. Então escreva o seu primeiro nome e depois a frase. Agindo Deus na minha vida sentimental, quem impedirá? Entendeu? Você vai liberar a bênção em alguma área da tua vida. Escreve aí agora. Agindo Deus na minha vida financeira, quem impedirá? Agindo Deus no meu relacionamento, quem impedirá? Agindo Deus na minha saúde, quem impedirá? Aleluia. Vamos liberar essa palavra agora, essa frase. Na verdade, essa frase de poder está aqui aberta na minha frente. Deus é fiel. Agindo Deus, quem impedirá? Está passando um momento difícil? Está passando uma luta? Libere essa palavra. Agora, comece a liberar essa palavra, agindo Deus quem impedirá. Aleluia. Vamos orar isso. Escreva aí agora. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos levantar nosso clamor agora, a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse momento, nesse horário sagrado, Pai, a hora da viração, a hora que o Senhor visita o homem, Pai, eu quero te pedir que o Senhor, meu Deus, venha entrar com providência na vida, meu Deus, de cada filho, de cada filha do Senhor. Declaramos, meu Pai, nesse momento, que tudo aquilo que hoje representa um problema, uma luta, um levante do inimigo, há de acontecer uma ação, meu Pai, do Teu Espírito, da Tua presença. Porque agindo o Senhor em nossa vida espiritual, quem impedirá? Agindo Deus em nossa vida sentimental, quem impedirá? Agindo Deus em nossa vida familiar, quem impedirá? Agindo Deus em nossa vida financeira, quem impedirá? Agindo Deus em nossa saúde, quem impedirá? Agindo o Senhor nessa causa, na justiça, quem impedirá? Agindo o Senhor nesse relacionamento, quem impedirá? Que se quebre agora, se parta, perca a força. Toda palavra maligna, negativa, que tocou, que atingiu a vida sentimental, o relacionamento da Tua filha, do Teu filho, eu declaro, agindo Deus, quem impedirá? Receba a sua vitória, receba a sua vitória, receba a bênção de Deus na tua vida, receba o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo, na minha vida, agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, com muita fé agora. Ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga graças a Deus. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe e te dê a vitória. Peço agora às minhas ovelhas, ninguém saia daqui sem fazer isso. Pare um pouco agora. Compartilhe essa oração com sete pessoas. Número profético, consagrado, abençoado. Quando você escolher sete pessoas que não estão aqui na corrente de oração, no momento que elas apertarem e começarem a ouvir, a bênção vai alcançar elas. Porém, essa bênção voltará para a tua vida mais forte, porque isso chama-se lei da semeadura. O bem que eu faço para alguém volta para a minha vida mais forte. Amém? Coloque o link dessa oração também no seu status. Tá bom, ovelha querida? Meia-noite nós voltamos. Não perca a oração da meia-noite. Eu já te disse que te amo hoje. Lembrei agora do comandante do avião. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Deus te abençoe.